Na manhã desta quarta-feira aconteceu a audiência pública sobre os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Erestim. O encontro que aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores foi acompanhado pelo prefeito Paulo Polis, vice-prefeito Flávio Tirello, pela presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Ana Oliveira, secretários de governo e vereadores, e recebeu os representantes da Companhia de Desenvolvimento Paulista, empresa responsável pela elaboração de documentos e saneamento de Erestim. Diante da revogação da cautelar emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Erestim retomou o procedimento licitatório para a concessão dos serviços de água e esgoto do município. O modelo colocado em consulta prevê que a gestão dos serviços sejam repassadas para uma concessionária, que pode ser uma empresa pública ou privada, durante 30 anos. O valor do contrato está estimado em R$ 2,6 bilhões, total da receita da concessão em 30 anos. Os critérios para definição do vencedor da licitação será a oferta da menor tarifa em relação à praticada pela concessionária atualmente prestadora dos serviços. O aporte de recursos previsto para a qualificação dos serviços é de aproximadamente R$ 225 milhões para investimentos de universalização da coleta e do tratamento do esgoto e R$ 117 milhões para investimento no sistema de abastecimento de água. Aproximadamente 43% dos investimentos previstos deverão ocorrer até o quarto ano do contrato. Aproximadamente46% do padamundo. Aproximadamente 44% do potência amanhã de rádio.